A minha primeira pergunta é quando é que foi iniciada a sua carreira no Exército? Quanto tempo o senhor serviu o Exército? E em quais unidades o senhor serviu? E qual foi o período que o senhor serviu no 12º Regimento de Infantaria? É, eu iniciei minha carreira... Não. Em fevereiro de 1963, fiz curso sargento. Não, fiz curso sargento em 1965. Em 1967, saí sargento. Servi nas unidades. 14º Regimento de Artilharia de Triposo Alegre. Servi na... E onde eu fiz curso? Foi na EASIE, Escola de Instrução Especializada. Depois, servi... Aí vim para Belo Horizonte, viu? Servi no Colégio Militar. Do Colégio Militar. Fui para a Amazônia. Oitavo Batalhão de Engenharia de Função. De lá, retornei para Belo Horizonte. Fui para a 4ª Brigada de Infantaria. Alegio 512. Aliás, eu nunca... Isso, isso que ano? Que ano isto? É, eu... Não, aí que eu vim foi... Oitenta. Oitenta vim para a Brigada. Mas, quando estava em Belo Horizonte, que eu... Eu serví no Colégio Militar. Isso, o que ano? Em 68, 69. Foi o período que eu trabalhei ali na... Está nos depoimentos lá. Eu era datilógrafo. Era burocrático. Isso em 69, no Colégio Militar. 68, 69. Eu era do Colégio, mas trabalhava no 12. Ali com a equipe. Ali no 12BI. Eu nunca fui do 12. O senhor trabalhava lá a partir da sua lotação no Colégio Militar. É, 68, 69. É assim... Não tem a data precisa, não. O senhor trabalhou no 12. Até que ano? Eu acho que em 68, 69. Eu não sei se fica perto. Você senta ali do lado dele. Para nós, é importante em 69? Até que mês de 69? O senhor se lembra? Isso já vai para quase 50 anos. Olha... Mas o senhor está muito bem. Eu queria... Pois é. Eu me cuido. Então, o senhor não pode usar o argumento da idade, porque o senhor está muito bem. Obrigado. Aí, eu... Até mais ou menos, assim... Em 68. Julho de 69, mais ou menos. Perfeito. O senhor tomava... O senhor acompanhava os depoimentos das pessoas que estavam presas lá. Não. Eu era... Datilógrafo. Sim. Ode de datilografar depoimento. Os depoimentos de pessoas que estavam presas. Você não pode apertar, sim. Não sei se estavam presas ou não. Esse aqui você pode usar direto. Esse aqui você pode usar direto. Eu fui para lá como... Datilógrafo. Eu era exímio datilógrafo. Eu fiz o curso de burocrata no Rio. Não, eu não estou... Não, eu estou falando o seguinte. Então, eu recebia o depoimento, às vezes, rascunhado e datilografava. Datilografado ou uma fita? Não, não. Às vezes, o oficial, do lado ali, colhendo o depoimento do... Que é só do depoente. Que tipo de procedimento? Que tipo de procedimento? Em que é... É que é negócio. Que é só perguntar do que e responder o que. É assim. O oficial falava assim, ó. E eu batia. E no final... Mas eram os chamados subversivos que estavam presos lá? Quem que prestava o depoimento? Eram os chamados subversivos. Os oficiais, assim, né? E chamados subversivos. O senhor chegou a reparar sinais de tortura nas pessoas que prestavam depoimento? Alguma vez o senhor viu alguém se queixar de que tinha sido torturado? Não. Alguma vez o senhor viu tortura lá? Não. O senhor teve contato, ouviu, conheceu o José Antônio Gonçalves Duarte? José o quê? José Antônio Gonçalves Duarte. Não. Não me lembro. Closdemite Rianti. Não. Riane. Riane. E Delci Gonçalves de Paula? Não. Conheceu Ápio Costa Rosa? Não. Há uma acusação no depoimento de Ápio Costa Rosa num processo da Comissão Estadual de Direitos Humanos que o senhor seria um dos torturadores. O senhor sabe que houve essa acusação contra o senhor? Não. A acusação, eu vi no livro Brasil Nunca Mais, eu não sei como que eu estou lá torturador. Até hoje eu quero saber disso. Eu não torturei ninguém. Eu era datilógrafo. Burocrata. Burocrata. Mas era... O senhor tomava depoimento, o quê? Inquérito, IPM, não era? Era... Dava o nome de... No final, no final era inquérito policial militar. Mas tinha aquela soma de depoimentos, né? Horas rascunhado que vinha para mim. Esses depoimentos eram tomados de noite, de manhã, de tarde? Não. Eu trabalhava durante o dia. As pessoas vinham algemadas? Com capuz? Não. Elas vinham acompanhadas de quem? Ah, e... Quem é que tomava o depoimento? O senhor... Quem tomava o depoimento era o oficial. Que oficial? O oficial é o chefe. Quem era o oficial? Era o capitão Portela. Só ele? Ele era o meu chefe. O tenente Delmeneses. Os dois. E eu trabalhava com os dois, né? Assim, eu, eu, né? Tinha outros também lá. Outros, datilógrafos, tinha. Era uma equipe de datilógrafos. Isso aconteceu durante quanto tempo? Olha, eu fui, eu fui designado para isso, assim, era em meados, assim, meados de 68, mais ou menos. Aí foi até meados de 69. Eu trabalhei nisso, assim, um período, mais ou menos, de... Não deu um ano. Deve ter dado uns 10 meses. E aí, o senhor foi para onde? Daí, o senhor foi para onde? Daí, eu retornei para a minha unidade, que era o colégio militar. E no colégio militar também havia tomada de depoimentos? Que eu saiba, não. Tinha gente presa lá? Que eu saiba, não. E no 12º Regimento de Infantaria, tinha muita gente presa? Que eu saiba também, não. E onde é que essas pessoas ficavam presas, então? Não. Iam lá para tomar depoimento. Vinha de outros lugares, que eu não sei de onde. Ué, mas não dormiam lá? Não. Que eu saiba, não. Chegava de jipe, chegava de camburão. Alguma coisa eu teria que ver. Porque o senhor não ficava... O senhor não estava de capuz. A função minha era bater máquina. Era naquele quartinho ali. Era restrito a isso. Me fala um pouco sobre a Casa do Renascença. Casa do Renascença. É. Não sei. O senhor nunca teve presente lá? Nem sei aonde é. Que ficava no bairro Renascença. O senhor não conhece o bairro Renascença? Não sei. Essa eu estou sabendo disso agora. Em Belo Horizonte. O senhor não conhece o bairro Renascença? Bairro Renascença, conheço. Então, tinha uma casa do Renascença. Mas casa eu não conheço. Quer dizer que o senhor nunca... presenciou alguma tomada de depoimento do Pedro Ivo dos Santos Vasconcelos? Lembra dele? O capitão Pedro Ivo dos Santos Vasconcelos? Lembra. O capitão Pedro Ivo da polícia. Pois é. Existe uma acusação feita pela presa política, ex-presa política, Delci Gonçalves, de que ela foi barbaramente espancada, torturada pelo capitão Pedro Ivo. O senhor não sabia disso? Não. Mas sabia que ele tinha a fama de ser bravo? Não. E violento? Não. Não sabia, não. Qual era o tipo de relação que o senhor tinha com ele? Ele... Ele vinha... Porque tinha outra sala, né? Ele tinha outro sargento lá, que ouvia depoimento, e trabalhava com outra equipe de sargento. Então, ele passava no corredor, assim, ó. Então, eu via ele, lógico, né? Ele tinha o nome, Pedro Ivo, fardado, tudo então. Mas, o que acontecia lá, não sei, não vi. O senhor nunca tomou depoimento, nunca datilografou depoimento para ele? Para ele, não. E o Rodrigo Paulo de Ulioa Dolabella, o senhor conhece? Não. Ele também tinha a fama de ser torturador lá do 12º Regimento de Infantaria. O senhor sabia disso? Não. Mas o senhor conhecia o Rodrigo Paulo de Ulioa Dolabella? Não, não conhecia ele e não sabia também. Tenente, eu quero entender melhor só essa dinâmica dos depoimentos. Quais eram os oficiais para os quais o senhor trabalhava? O senhor mencionou dois. Capitão Portela. Capitão Portela e tenente... Delmeneses. Tenente Delmeneses. Eles é que tomavam o depoimento dos... Algumas vezes, Vita, eles tomavam ao vivo. E o datilografado estava ao vivo. É isso que eu ia perguntar. A dinâmica em geral de um depoimento... Era assim. A pessoa está prestando depoimento e a autoridade que está conduzindo vai editando e o datilógrafo datilografa. Isso. Portanto, o senhor estava presente na tomada do depoimento. Na tomada do lógico. Isso. Estava presente. Esta era a regra. A regra. E aí eu insisto, então... E algumas vezes o oficial já vinha com rascunho... É isso que eu quero entender. Porque que raio de depoimento era esse que já vinha pronto? Não, ele vinha com rascunho lá. Assim, eu ouviu, tá, olha, bate isso aí, a máquina. E era o texto de um depoimento. E esse depoimento tinha sido colhido aonde? Eu não sei. Esse que ele vinha, eu não sei. Não sei. Ele trazia o papel... Eu só sabia do que ao vivo. Eu ali, eu... Ele levava o texto rascunhado. Esse rascunho era a mão ou era a máquina? Eu quero entender um pouco como é que funcionava. Eu não estou. Deixa eu puxar também a minha mão aqui. Às vezes o rascunho era a mão. A mão, a máquina, e então o negócio... É que nem, eu recebia ordens. Isso, o senhor recebia o texto. E aí? O sargento bate isso aí. E aí você batia. E quem que tinha escrito aquilo? Era o depoente ou era o oficial? Porque às vezes o senhor podia dizer, não, não entendi a letra, não entendi essa palavra, não entendi como é que funciona. E o senhor pergunta, o que quer dizer isso aqui? Não, não, não sei. Aí eu não sei. Eu não sei de onde vinha, só sei dizer, eu recebia a missão e cumpria a missão. Isso que o senhor está nos falando é muito importante. Ou seja, havia depoimentos que o senhor datilografava que não tinham sido tomados na sua presença. É, mas isso é coisa muito mínima, assim, né? De vez em quando. É que não é os batos aí, né? E aí quando o senhor acabava de datilografar, porque em geral nesses depoimentos, o depoente assina o termo de depoimento, não é? Assina. Isso, então, vamos com calma. Eu sei como testemunha. Você como testemunha do quê? Ali no depoimento, ali, que eu mesmo batia, eu era a primeira testemunha, era eu. Então, mas tanto do depoimento que o senhor tinha presenciado, como do depoimento que o senhor não tinha presenciado. Não, não. O que eu não tinha presenciado, não. Eu só assinava, assim, como testemunha, aquele que eu batia. E o depoente assinava na presença do senhor a assinatura dele? Põe a assinatura dele no depoimento? O depoente assinava também. Assinava. Eu assinava do lado, assim. E era um procedimento de inquérito policial militar sempre? Eu dava uma rubrica, como testemunha. E não sei por que eu caí. Nesse caso dos depoentes. E nos depoimentos que o senhor datilografava, sem que o senhor tivesse presenciado, o senhor dava uma rubrica também? Como é que o senhor funcionava? Não, não. Eu não dava. Ele nem pedia, nem nada, não. E aí o senhor acabava de datilografar e fazia o quê? Entregava lá para o oficial lá. Entregava para o oficial que tinha colhido o depoimento. É. E isso era feito na presença? O depoente? Não. Não era a presença do depoente. E esse rascunho que vinha, que vinha, não... O senhor nem sabia de quem era. Não tinha depoente, não. O senhor nem sabia de quem era. Nem sabia de quem era. Eu bati a marca. Eu era datilógrafo. Então, mas o senhor não sabe quem é. Mas era um depoimento. Não era um depoimento? Aí... Não tinha, assim, que o depoente, não tinha isso? Então, vamos dizer que eu tenho um empregado meu, datilógrafo, e eu dou um serviço para ele. Bate para mim esses documentos da máquina. Ele cumpre. Bate. Eu entendi. Mas o que eu queria só dizer é o seguinte. Era um depoimento. Não era? Não tinha o mesmo jeitão do outro depoimento? Que o depoente... Não lembro. Aí, não lembro. Mas não era uma receita de bolo. Não vou afirmar isso, porque... Não, quero só que o senhor me digam... Não, não vou afirmar uma coisa que eu não sei. Podia ser uma confissão? Estou sendo verdadeiro comigo, né? Claro. Mas podia ser uma confissão? Uma acusação? Não sei. Mas o senhor, Dante Lograff, não era assim, saber o que era. Eu cumpria ordens. Eu vou lembrar disso há quase 50 anos atrás. Apesar de eu estar novo fisicamente, conforme ele falou aí. O senhor trabalhava numa sala que era a sala dos inquéritos policiais militares. Era uma unidade... Era um setor dentro do 12º Regimento de Infantaria que era especial para isso? Era. Ali tinha umas duas, três salas. Só para tomada de depoimento. Só para tomar depoimento. Eu quero... Você pergunta para mim e a gente redireciona. Doutor Pedro, eu queria saber o seguinte. Primeiro ele falou que era uma missão. Eu quero saber quem dava as ordens claramente para ele. Segunda pergunta. Foi até feito uma brincadeira. O seguinte. Era o que ele pegava depoimento? Quer dizer, se era até receita de bolo. Se tinha algum nome de alguém que ele lembre? E terceira coisa. Se ele sabia que o Pedro Ivo, o capitão Portela e o Delmenese eram os mais temíveis torturadores, talvez, não só de Minas, como do Brasil também. São três perguntas. Porque essa questão da missão é para estabelecer a cadeia de comando. A pergunta que é feita aqui, e por isso que nós estamos centralizando, é a seguinte. O senhor mencionou o tenente Delmenese e o capitão Portela. E, agora, eles eram os chefes do senhor na atividade que o senhor exercia no 12º Regimento de Infantaria. Quem que designava o senhor para essa função? Essa missão no 12º Regimento de Infantaria, já que o senhor estava adstrito ao Colégio Militar. Quem era o seu comandante no Colégio Militar que determinava essa atribuição? Ou o superior hierárquico que determinava... Sargento Jair, o senhor vai atuar como datilógrafo no 12º Regimento de Infantaria. Aperte o botão. Comandante do Colégio. E quem que era? Militar na época. Quem era? Eu não lembro. Não lembro. Eu fui designado para essa missão. E o senhor ficou de 1968 até 1969, o senhor mencionou mais ou menos o mês de julho, sempre com essa função no 12º Regimento de Infantaria. Portanto, o senhor já ia direto ao 12º Regimento de Infantaria. Embora o senhor estivesse vinculado formalmente ao Colégio Militar, o senhor já não ia ao Colégio Militar. O senhor já ia direto ao Regimento. No início, eu até que ia para o Colégio. Mas aí depois ficava muito fora de mão. Eu pedi para o coronel, pedi para o comandante, e eu já ia direto para lá. Que era o coronel comandante do Colégio Militar. Que era o coronel, que o senhor não está se lembrando o nome. E aí ele autorizou, e o senhor passou a dar expediente, embora vinculado ao Colégio Militar, o senhor passou a dar expediente diretamente no 12º Regimento de Infantaria. O senhor já tinha, inclusive, a sua sala, o seu local de trabalho, o senhor já ia diretamente para lá. Era ali, naquela sala. Ali que o senhor fazia. Fazia o rancho lá, fazia tudo lá. Isso, a minha máquina de escrever. O senhor tinha essa... O seu local de trabalho, portanto, era lá. E havia outros sargentos ou alguém do efetivo do Colégio Militar que também fazia essa atividade? Porque o senhor disse que havia outros sargentos datilógrafos. Não, do Colégio Militar foi só eu designado. Agora, teve outros sargentos, do 12 mesmo, da Brigada. Que faziam esse trabalho de datilografia. Até da polícia tinha também. Que eram emprestados e que funcionavam nessa... Era uma equipe. Nessa equipe, acho que é a expressão essa. Nessa equipe do 12º Regimento de Infantaria, que era especializada nos inquéritos policiais militares. Sim, era isso. O senhor não mencionou, o senhor mencionou para o doutor Zé Carlos, que o senhor não via a chegada dos presos. Mas o senhor não sabe se aqueles presos que depunham estavam presos lá, ou estavam presos em outros locais. Não sei de onde vinha. No Colégio Militar havia presos? Não sei. Mas o senhor era vinculado ao Colégio Militar? Não, mas eu não ia. Não, não, eu sei que o senhor não ia fuçar. Mas o senhor saberia se ia. O Colégio é grande. Eu não sei. Eu fiquei afastado do Colégio. Não sei. O senhor se lembra, para então fazer a repergunta do colega, do nome de alguém que tenha prestado o depoimento que o senhor tenha datilografado? Você fala o nome? É, nome de algum depoente, alguém que chamou a atenção do senhor, alguém que o senhor se lembre. Não lembro. O senhor já foi mencionado. Esses oficiais para os que o senhor trabalhou são notórios, conhecidos pela prática de tortura. O senhor teve alguma informação sobre isso? Não, não sei. Dentro do 12º Regimento de Infantaria? Nunca vi tortura. Não, o senhor nunca viu, mas o senhor soube. Não. Teve informação? Não. Há casos, inclusive, em que o governo brasileiro já reconheceu a prática de tortura no 12º Regimento de Infantaria. E paga a indenização para as vítimas. Portanto, ocorreu. Mas eu não sei. O senhor não se recorda. Não. Não vi e não sei. E por que que em julho de 69 o senhor deixou essa função no 12º Regimento de Infantaria? É porque, assim, eu não... Ah, mandaram de volta. Mandaram de volta para o colégio, eu não sei por quê. Quem que mandou? Quem? Quem mandou de volta? Não. O capitão, né? O capitão Portela também falou. O capitão Portela chegou e disse, Jair, agora vai embora. Você pode retornar para a sua unidade. Mas não tinha mais inquéritos? Não tinha mais depoimentos? Não tinha mais... Não sei. Aí não sei. Eu desgrudei da equipe, a mando do chefe, né? A mando. E retornhei para o colégio militar. Pois não. Doutor Pedro, queria ver se eu perguntava para ele duas questões. Primeiro, onde ficava essa sala dentro das edificações do 12RI? Se era nas construções antigas, lá, ou onde ficava? E a outra coisa, se nessa sala de depoimento tinha uma mesa atrás do qual ficava o interrogador e cadeiras onde ficava, como que era a estrutura, se era feito, como ele está sendo interrogado aqui? Essa pergunta é importante. Nós hoje visitamos o 12º Regimento, hoje o 12º Batalhão. Onde ficava esta sessão e a sua sala onde eram tomados os depoimentos? Ali ficava na antiga enfermaria. Que onde era? Nós entramos lá hoje, era num daqueles prédios antigos ou já num prédio mais novo, que tinha mais no fundo? Ali, a antiga enfermaria, ela foi reformada hoje. Hoje é o Fusec, o Fundo de Saúde do Exército, é enfermaria nova. Inclusive, eu entrava ali pela rua Juiz de Fora em 990. É, nós estivemos lá. Aí o senhor entrava, é aquele prédio que fica à esquerda ali, quando o senhor entra? À direita. Não, à direita. Não, do número 990 na rua Juiz de Fora. Você entra e vira à direita, é logo ali. Eu vi vocês pela televisão hoje, indo lá pela portaria. Não, sim, nós entramos pela frente, mas ali não era a entrada da Juiz de Fora. A Juiz de Fora é a entrada na lateral ali. A que nós entramos não é a Juiz de Fora. Ali na rua Juiz de Fora, entra para a quarta brigada, mas tinha um portãozinho. Então, aqui é o portão da amizade que chama. Ligação entre o 12 e a brigada. E como é que era o local onde o senhor trabalhava? Porque a pergunta é importante pelo seguinte. A sala que o senhor datilografava era a mesma sala onde eram tomados os depoimentos? Não, ali tinha várias salas. Sim. Várias salas. Então, explique para nós. Várias salas. Então, eu ficava numa sala com a minha máquina. E nessa sala que o senhor ficava com a máquina do senhor, havia outros sargentos também que trabalhavam? Não, tinha outros sargentos em outras salas. Então, mas, e esta sala que o senhor ficava com a sua máquina, era a sala onde se tomava depoimento? Quando havia a presença de um depoente, onde que era tomado o depoimento? Ali tomava na minha e nas outras também. Então, mas o depoente vinha até a sua sala. Quando ia tomar o depoimento, o senhor ia tomar o depoimento, onde é que o senhor tomava o depoimento? Lá na minha sala. Na sua sala. Então, aparecia o depoente e o capitão Portela. A pessoa que ia falar e o capitão Portela. Ah, é, isso, isso. E como é que era o jeitão da sua sala? Tinha um móvel, uma mesa? Como é que era lá? Não, uma mesa, cadeira, a cadeira do datilógrafo. A escrivaninha onde ficava a máquina. E onde é que sentava o capitão Portela e o depoente? Uma para o depoente, uma cadeira para o depoente. O capitão também ficava assim. O cara na outra cadeira. Eu lembro, uma cadeira para o capitão. Isso, descreva para a gente. E a mesa com a máquina. A sala só tinha uma mesa, que era a sua mesa, com a máquina de escrever. Eu não lembro, porque... Era uma sala pequena, era uma sala grande? Era pequena. E só tinha a presença do depoente. E o senhor se lembra de ter visto alguma vez algum advogado acompanhando o depoimento? Ah, não lembro. O senhor não se lembra de ter visto? Quer dizer, nunca, nunca o senhor se lembra de ter visto algum advogado presente? Não lembro. Não, mas se houvesse um advogado, o senhor se lembraria? Porque seria uma pessoa que estaria ali e gostaria de ler o depoimento do senhor, do que foi feito. Não, não lembro, não lembro. Aí, peraí. Uma pergunta. Depois que era prestar o depoimento, o senhor datilografava, o capitão ia perguntando, ele ia respondendo e o capitão ditava. É isso? Eu batia. Então, mas o capitão perguntava... Perguntava. E ditava. Aí o senhor batia. É. Está certo. Ditava para mim. E o senhor escrevia. Aquilo que o capitão mandava eu escrever. O que o capitão... É lógico. Está certo. O que o capitão mandava. No final, a pessoa, o depoente, lia ou assinava só? O senhor, o depoente, lia, sim. Li. Por várias vezes eu vi o capitão dar o documento para ele ler. Lê. Lia. Lia. E alguma vez... E eu rubricava como testemunha. E não como escrevente? Quem? O senhor. Não. Eu... Não como escrevente. Escre... Eu dava uma rúbrica como testemunha. Então, eu... Sei. Alguma vez, algum depoente pediu que corrigisse alguma coisa que não tinha dito exatamente aquilo? Não. Não lembro. Nunca. Não lembro. Não lembro. Esse outro... Né? Então, Pedro. Vamos ver se ele lembra pelo menos de duas palavras. A-P. A-P. Que é a ação popular, né? Mas, A-P. Segunda coisa. Não sei se procede, mas se ele está disposto a ir lá, reconhecer o local onde ele ficava. O senhor ouviu, alguma vez, referência a essa sigla, A-P, ação popular? Nos depoimentos que o senhor colheu? Ouvi. A-P, ação popular. A-L-N. Portanto, os depoentes, os depoimentos que o senhor tomava eram sempre de pessoas ligadas à política, atividade política. Bom, aí, na maioria das vezes, né? O senhor participou de algum inquérito envolvendo, por exemplo, algum militar, por uma acusação de alguma infração ao Código Penal Militar, algum procedimento de natureza administrativa, ou eram sempre inquéritos envolvendo civis? Ah, não. Era sempre... Sempre envolvendo civis. Militar? Nunca, nunca o senhor participou de nenhum inquérito ali envolvendo um militar. Militar, não. Não, sempre civis. Sempre civis. E como é que eram esses chamados civis? O capitão Portela, o tenente se referiam a esses civis de alguma maneira? Quer dizer, eram subversivos, eram terroristas, eram... Como é que eles eram qualificados? Porque os senhores deviam conversar ali. Não, ele... Não, ele não... Ele não... Isso também... Eu não lembro dele... De ele chamar alguém assim, né? Entendeu o que é? Então, ele... De terrorista... Eu não o vi chamar, não. Comunista? Não, não. Eu era só assim... Entra para o quartinho, rega a máquina e... Então, não lembro disso, não. A outra pergunta que foi feita é se o senhor poderia ajudar a Comissão Nacional da Verdade no reconhecimento do local onde funcionava essa sessão em que o senhor trabalhava, porque o senhor foi muito preciso na identificação, e isso para nós é muito importante. Não, eu posso até ir lá, mas hoje está tudo modificado lá. Não, 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 não. Havia enfermaria, mas foi cedido esses cômodos... Dentro da enfermaria para essa atividade. Dentro da enfermaria para essas tomadas de apoio. Eu estou satisfeito. Tá bom. Eu quero agradecer muito a sua presença, tenente, de ter se disposto a vir aqui. Muitas vezes, colegas seus optam por não comparecer ou por alegar problemas de saúde, que podem até ser verdadeiros, mas, evidentemente, isso frustra muito a comissão. O fato de que o senhor tenha comparecido para prestar depoimento em uma audiência pública é reconhecido e é algo que nós valorizamos. Eu queria fazer uma última pergunta para que fique registrado. É sabido por inúmeras testemunhas, pelo depoimento que foi prestado, inclusive, na data de hoje por um oficial da reserva, de que houve casos sistemáticos de tortura e graves violações de direitos humanos, morte aqui em Minas Gerais e que, no 12º Regimento de Infantaria, isso ocorreu de maneira muito sistemática, principalmente a ocorrência de casos de tortura e bem no período em que o senhor lá esteve. Eu quero que o senhor puxe pela memória e nos ajude contando alguma informação, algum fato, algo... O senhor já alegou que não participou de nada dessa natureza, mas que o senhor tenha sabido, porque isto é importante para que a gente ajude a reconstruir aquele período da história. Porque o senhor há de convir que é muito estranho que alguém que tenha tido a frequência, o senhor nos disse que ia lá de maneira regular, o senhor já nem passava mais pelo colégio militar, que não ficasse sabendo de algo que ocorria de maneira absolutamente sistemática naquele local. Não sei, eu trabalhava durante o dia. É uma coisa que eu posso... Eu não posso falar alguma coisa que eu não sei. Eu não posso afirmar nada. Mas que alguém tenha comentado com o senhor, que alguém tenha feito referência. Não. Muito bem. Tô topento, só uma palavra. Mais uma palavra que eu queria perguntar. Pois não, para nós finalizarmos e passarmos ao próximo depoimento. O nome, eu sei, é meio complicado de lembrar, mas Sissi, tem até um filme que se chama Sissi, é a Imperatriz. Você lembra desse nome, Sissi? O senhor lembra desse apelido, desse nome, Sissi? Em algum depoimento que o senhor tenha tomado, em algum que o senhor tenha ouvido? Não se lembra? Não lembro. Então, tá bom. Eu quero, então, agradecer a presença do senhor. Não sei se o senhor advogado queria fazer algum uso da palavra. Se quiser, por favor. Não, 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 não. Eu quero fazer agora uma pergunta. Assim como o senhor fez para mim a última pergunta, eu quero fazer a minha pergunta. Eu não torturei ninguém. Eu tenho a consciência. Limpa. Por que que meu nome saiu ali como torturador? E como que eu retiro o meu nome dali? Veja, tenente, o objetivo da Comissão Nacional da Verdade é justamente permitir a todos aqueles que tenham tido o seu nome mencionado, que venham aqui e apresentem a sua versão dos fatos. Eu lamento, inclusive, que muitos colegas seus tenham preferido ficar calado ou nem ter comparecido. Porque justamente o que a comissão quer é ouvir. E aquilo que o senhor está dizendo vai ser registrado pela Comissão Nacional da Verdade no seu relatório. Nós vamos dizer o que o senhor está dizendo. O depoimento que o senhor está dando, que está sendo gravado, vai ser disponível a todos. Portanto, a sua versão dos fatos vai ser conhecida. É o que a Comissão Nacional da Verdade pode fazer a bem do direito das pessoas apresentarem a sua argumentação. O meu nome foi Manchado. Está Manchado. É por isso que nós estamos dando a oportunidade para que o senhor apresente a sua versão dos fatos. Era só isso. Pergunta ao seu advogado se ele quer fazer uso da palavra. Não, 5,6. 5,6. Nós temos que dar 7,6. Vamos ver mais um só. César Vieira, que é o caso do... Entendi, mas mudou tudo. Eu vou chegar lá e vou quebrar a cara. Era aqui. Eu vou falar era aqui. Pois não. O senhor pode falar no microfone, por favor, só para o nosso registro. Sr. Betinho. Inclusive, uma das perguntas que o senhor fez aí é se ele estaria disposto a fazer um acompanhamento ao local do trabalho dele. O senhor mantém essa pergunta? Não, não. Só a pergunta que quem fez foi à comissão. Ele sugeriu e nós, na comissão, fizemos. Perfeito. Se houver essa possibilidade, é interessante. Não, há sim a possibilidade para ele ir lá, levá-los ao local de trabalho dele. Muito embora os fatos já remontam de longa data, ele não possa garantir que estão no mesmo estado com o antes. Mas, em prova da demonstração dele e a colaboração dele para com a elucidação da verdade, ele estaria disposto a levá-los lá, mas sem o compromisso de dizer que tudo que está lá foi mudado e que isso não depende dele. Mas que ele vai lá e leva, leva. E os leva também, se necessário for, no colégio militar, onde eu tive a honra de estudar também. Era vizinho à época e, não sei se vocês conhecem, lá é uma construção enorme e não se tem, pelo que sei que passei a infância, uma boa parte da minha infância lá, da existência de presídio naquele local ali. No entanto, é como se diz atualmente, a verdade vai sempre aflorando, e não é de se garantir que lá não tenha tido. Mas, se for o caso, até nas dependências do colégio militar, ele pode levá-los lá como prova da colaboração dele com essa comissão. Fica registrada, então, essa oferta, o agradecimento da Comissão Nacional da Verdade, e nós vamos manter contato depois com a Comissão da Verdade de Minas Gerais, para ver a possibilidade desta diligência. Eu agradeço, então, a presença do Tenente Jair Arvelos Rosa e do seu advogado, o Dr. Carlos Roberto da Costa, que estão dispensados. Nós, quem agradecemos e sabemos e temos confiança do empenho das pessoas que vêm à frente desta comissão, agradecemos de estar aqui colaborando para que a verdade esclareça, porque sabemos que tem muitas famílias ainda que choram pelos seus... Esse é o propósito da comissão. Então, estamos à disposição, aguardamos que previamente sejamos convidados a comparecer novamente, para prestar esclarecimento aos outros, que essa comissão entenda necessária. Muito obrigado, Dr. Carlos.